E quando eu acho que eu já vi de tudo, eu vejo os caras fazer um protesto em que eles gastam uma grana absurda com a empresa só pra mostrar o quanto que aquilo tá errado. Eu achei um tanto esquisito isso, mas é isso que está acontecendo com o Diablo Immortal. Pois é, a treta do Diablo Immortal não acabou ainda, né? Eu acho que esse jogo, ele é meio que o Anthem de 2022, vai ser o jogo que vai se envolver mais em coisas decepcionantes, até ali a galera simplesmente esquecer ele. E infelizmente é um jogo que tá dando alguns lucros pra Blizzard, a gente vai comentar sobre isso também. Mas que agora teve um protesto aí que foi um tanto... sei lá, vamos discutir desse protesto aí que eu achei muito tosco, mas ao mesmo tempo bizonho, sabe? Enfim, antes de começarmos o vídeo, então não se esqueça de deixar aquele like, participar do nosso grupo de promoções no Zap, no Telegram, tá aí no link da descrição. Vai lá, segue nós lá, ótimas promoções, a gente tá postando diariamente. E cola comigo aqui no vídeo. Então, né, qual que foi o protesto do cara? O que o cara fez? É um cara conhecido, eu acho que ele é um streamer um pouco conhecido ali fora, ele é neozelandês. Tá aí, ele decidiu fazer um protesto ali em relação ao Diablo Immortal por causa das microtransações do jogo. O que eu acho que se você não tá, sei lá, viajando e sem acesso à internet, você já tá sabendo do que tá acontecendo. Né, no jogo você tem as gemas, você pode até ter 5, 6 gemas lendárias, que são as mais fortes, mas pra isso você precisa ficar grindando ou você paga pra conseguir uma gema. Pra você conseguir uma gema no level 5, no level máximo, deixar o mais forte possível, você torra uma grana absurda, cara. É muito caro pra uma gema, são mais de uma gema, são 5, 6 gemas que você precisa. Então o jogo, mais ou menos, mostra que você tem que gastar pelo menos ali uns 500 mil reais pra você conseguir ficar 100% no jogo, ou 100 mil dólares ali, pra você ficar maravilhoso, ficar no jogo supipa, 100% poderoso. E isso, óbvio que os fãs não gostaram, nada. A nota no último vídeo que a gente falou tava em 0.5 e agora voltou pra 0.3, junto com acho que é Comade e NFL, se eu não me engano. É o jogo com a nota mais baixa de usuários de todos os tempos do Metacritic, então dá pra ver que muitos fãs aí não estão muito felizes. Mas ainda o jogo tá ganhando uma grana. Enfim, vamos falar primeiro do caso desse cara. Um streamer chamado Queen89, ele é até bem grande ali na Twitch, tem quase 700 mil seguidores. Ele, né, pegou e decidiu fazer um protesto em relação ao Diablo Imortal. Então o que que ele fez? Ele pegou e colocou uma gema lendária 5 estrelas, né? Como eu disse, essas gemas lendárias você tem que farmar por anos pra conseguir uma 5 estrelas, ou você pagar. Só que pagando não é barato. Ele teve que desembolsar mais ou menos 25 mil dólares neolandeses, que é mais ou menos 15 mil dólares americanos. Que convertendo dá uns 81 mil reais aqui pro Brasil, tá? E por que que ele fez isso? Ele foi e comprou essa gema, né, pra fazer um protesto, pra mostrar o valor que é pra você conseguir uma gema lendária. E depois ele deletou, destruiu a gema e deletou o seu personagem. E deletou sua conta e desinstalou o Diablo Imortal. Tipo, em forma de protesto mesmo. Então é um protesto meio esquisito, né? O cara gastou 80 mil reais com a empresa e depois deletou a conta dele. Sei lá, gostaria de ser uma empresa e ter esse tipo de protesto. Que o cara compra o meu produto mais caro, ou todos os produtos que eu tenho a oferecer e depois, sei lá, me bloqueia no Twitter, sei lá. É um protesto meio esquisito. Isso me lembra muito casos de quando você entra na loja e você é maltratado, porque às vezes você não tá bem vestido. Aí você fala, ah, eu vou gastar nessa loja só pra mostrar o que eu tenho. Eu acho essa a maior burrice do mundo. E isso daí foi um caso parecido, né? O cara foi lá e deletou. Veja o vídeo aí. E o cara fez isso, né? Pra mostrar que a gema é extremamente cara. Que ele mostrou o valor que ele levou pra gastar e colocar a sua gema 5 estrelas. E fez esse protesto de deletar o jogo ali, deletar a sua conta, destruir a gema do jogo da Blizzard. O protesto, de certa forma, né? Foi meio que um sucesso que tá em vários sites, vários portais brasileiros, americanos, tudo quanto é lugar, falando sobre isso. O que dá a mais a entender aí como é que tá a situação do jogo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um gasto de dinheiro jogado fora. Claro que, obviamente, esse dinheiro não vai fazer uma diferença absurda pro cara, senão ele não gastaria isso. Mas, eu acho que teria estratégias melhores. Será? Ele podia fazer isso, pedir reembolso e fazer uma doação pra caridade, por exemplo. Eu acho que teria ideias melhores. Claro que o dinheiro é dele, ele faz o que quiser. Mas, eu acho que tem ideias melhores de você meio que protestar em relação a uma prática abusiva de uma empresa, cara. Não sei, ainda mais quando você é um cara muito gigante. Você tem voz. Faz igual a gente faz aqui, mano. Eu não sou gigante igual a ele, mas reclama o tempo todo. Mostra, expõe a porcaria que tá o jogo. Que eu acho que é uma forma de protesto mais válida e você não ajuda a empresa. Porque, cara, essa grana que ele gastou e deletou a conta, é a grana que um jogador, às vezes, por 10 anos não vai gastar. Por mais que ele gaste só com o passo de batalha, por exemplo. Ele não vai gastar essa quantia toda jogando 10 anos. Então, os caras falaram, ah, saiu do jogo, mas ele gastou uma quantia que um cara que vai jogar 10 anos não vai gastar. Então, a empresa vai ficar feliz com isso. Eu achei esse protesto bem alitoxico. Claro que chama a atenção e, de fato, chamou a atenção. Então, ao mesmo tempo que, sei lá, poderia ser feito de uma forma melhor do meu ponto de vista. Ao mesmo tempo, eu acho que funcionou, né? Esquisito demais. E, né, juntando com isso, a gente precisa falar dos lucros do jogo. Porque saiu uma reportagem aí, né? Saiu um relatório dos lucros nessas primeiras semanas de lançamento aí. Desde o lançamento do jogo até agora. E o jogo já faturou a quantia exorbitante de 25 mil dólares. Um jogo ali, né, que foi feito na base da emoção dos fãs. Pra tirar dinheiro dos fãs. Já faturou 25 milhões de dólares. O que é uma grana bem alta. E ele se tornou um jogo de mobiles mais ali lucrativos, tá? Da plataforma do celular. Porém, nem tudo são flores assim. Porque esse número, embora seja um número muito alto, não é tão alto quanto os outros jogos da Blizzard no PC. Tá? O próprio Diablo 3, por exemplo, nas suas primeiras 24 horas, as vendas dele deu ali, mais ou menos, um lucro de 210 milhões de dólares. Ou seja, o jogo faturou em algumas semanas, né? Eu não lembro agora quando ele saiu. Já faz um mês? Não sei. Acho que não faz um mês ainda não. Mas em algumas semanas, o jogo ainda faturou só 10% do que o Diablo 3 faturou nas primeiras 24 horas. Então, por mais que seja um número estrondoso de vendas, né? E que não deveria ser esse número com essa prática. Ainda assim, não foi tão lucrativo ainda quanto o Diablo 3, tá? Agora, não sei. O jogo ficou muito tempo desenvolvendo, né? Ficou uns 4, 5 anos ali sendo feito. O que eu acredito que teve um gasto bom ali. Um gasto parecido com o que deve ter no desenvolvimento de um Diablo 3, por exemplo. E eles não lucraram ainda o suficiente que o Diablo conseguiu lucrar o 3 em 24 horas. O que é, por um lado, isso é bom. Mas pelo outro, ainda assim, os players continuam gastando dinheiro. Continuam apoiando essa espécie de prática dentro do jogo que não deveria ser apoiada. Mas ao mesmo tempo, cara, eu não julgo. Porque a galera do PC, dos consoles, tem um pouco mais dessa consciência de jogos com menos microtransação. Com menos lootboxes. Mas a galera do mobile já está acostumada com essa parada. Ela, às vezes, está carente de bons títulos. De títulos famosos vindo para o mobile, por exemplo. E está acostumada a gastar e a passar por esse tipo de microtransação dentro do jogo. Então eles acabam gastando mesmo e não vendo esse lado. Não tendo um senso mais crítico a alguns deles. E isso acaba ajudando a empresa Anamarakutaya pegar esse dinheiro. Mas, enfim, é um número alto, de certa forma, de vendas aí. Mas ainda não supera o Diablo 3, pelo menos. Mas é bem triste o que o jogo se tornou, né? Ele poderia ser um título bem legal no mobile. Se fossem umas microtransações tipo passa de batalha, no máximo. E o resto, tipo, skin. Mas eles preferiram optar por isso aqui. Eu acho que, além das polêmicas com esse lucro aí, que eu acho que foi bom para a empresa. Eu acho que eles não vão parar por aí. Eu acho que eles não vão modificar isso. E, até onde eu vi, eles estão bem quietinhos sobre o assunto, né? O que é complicado. Mas é isso, né? Essa novela eu acho que ainda não vai acabar tão cedo. Ainda vamos ter, provavelmente, mais casos bizonhos aí. Mas 81 mil em forma de protesto, pra mim, foi doideira, velho. Na moral. Enfim, meus queridos. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.